Então pessoal, vamos falar um pouquinho aqui no manual de proteção visual da Univet. Aqui você tem o QR Code que você pode apontar o seu celular e aí você vai ver vídeos contando um pouquinho da história de como a Univet chegou nesse patamar. Aqui o catálogo propriamente dito, os óculos aqui contando um pouquinho do design, contando aqui da pesquisa aplicada que eles fazem para chegar nesse resultado. Os tratamentos que os óculos possuem, anti-risco e anti-embaçante. Aqui as lentes polarizadas que você pode utilizar, são excelentes para proteção dos raios UV do sol e mantém uma visão adequada, sem interferências, sem distorções. Os óculos para impacto, que são vários tipos, modelo, hastes, elásticos, cor clara, cor escura, âmbar, verde, N aplicações, conforme o risco de cada atividade. Vários óculos aqui, óculos com as características de proteção maior ou menor, lateral, fechamentos mais próximos do ampla visão do que os outros. Esse daqui é um óculos interessante, que já começa a partir para ser uma mescla de ampla visão com óculos de impacto. Ele tem um fechamento aqui para respingo nos olhos, né? E para poeira também é muito bom, que a poeira não entra porque fica esse neoprêmio aqui bem acondicionado no contorno da sua face. Isso é interessante. Aqui, ó, os óculos ampla visão, que é parecido com aquele, só que esse é com elástico e aquilo lá é com haste, né? São excelentes, ó, para várias aplicações. Muita gente no esporte utiliza isso daqui, com esqui, neve, né? Aqui vários com hastes de metais. Esse aqui é um óculos interessante, que você pode mandar fazer a correção de grau nesses clipes, e aí você coloca o clipes encaixado na ácido da lente por dentro. Então, gente, tá aqui a infinidade de variações, de acessórios, que a Univete possui, os dados técnicos e as normas que eles utilizam para poder fabricar os óculos. Tudo aqui. Aqui o mapa dos produtos, separado por óculos corretivos, que você pode colocar a grau, né? E aqui os ampla visões, que tem um fechamento completo da face, e aí não entra poeira e nem respira de produtos químicos nos olhos. E aqui a proteção contra o impacto aqui, de partículas multidirecionais. Queria dar um destaque para esse óculos. Olha só o que está escrito aqui, ó. A Univete revolucionou o mercado de IPI graças ao Vision Air, o primeiro sistema de proteção óptica com realidade aumentada para uso industrial. Cara, chegou. Então, realidade aumentada. Então, um óculos que está conectado na internet, tem câmera alto-falante, que você pode utilizar para poder fazer intervenções em equipamentos, e alguém te auxiliando de longe, para você mostrar alguns riscos que a pessoa não conhece, e aí compartilha com você diretamente. Está aqui, gente. Se você tiver mais interesse, aponte sua câmera para esse QR Code, e você vai ver, provavelmente, um vídeo falando sobre esse óculos. É isso que eu queria mostrar para vocês. Vamos voltar aqui às redes sociais da Univete. Vamos voltar ao nosso vídeo. Vocês viram ali, gente, que interessante as questões de classificação dos óculos. Ampla visão, óculos de impacto, com as características anti-risco, anti-embaçante. O óculos conjugado, né, que é um óculos desse, contra-impacto, e ele já vem com todos os fechamentos aqui, lacramento, para se tornar um óculos anti-respingo, para você usar com produtos químicos. O óculos ali que você pode colocar um clipe por dentro e colocar uma lente. Então, você que usa óculos corretivos como eu, você pode mandar fazer o grau naquela armação e colocar por dentro dessa lente aqui e usar o óculos. Isso é uma sacada de mestre. Isso já existe há bastante tempo no Brasil, em outras marcas, o VEX e tal, mas sempre, nunca deixou de ser uma boa saída para quem usa óculos com lentes corretivas. O que eu falaria mais desse óculos? Você usaria esse óculos aqui no dia a dia, para você andar de bicicleta, para você ir no shopping, para você... Enfim, usar no dia a dia como não se fosse um óculos de segurança. Você diz que isso é um óculos de segurança? A evolução chegou, a evolução chegou. Pessoal, esse vídeo aqui, ele pode ser utilizado nas integrações de segurança, nas ambientações, nas reciclagens, nos treinamentos sobre o uso de equipamentos de proteção individual, que a gente chama de EPI. Você pode usar como diálogo de segurança, você pode utilizar de várias maneiras. Não deixa de ser uma informação preciosa para a proteção dos olhos. Olha só o fechamento. O óculos sempre tem que estar postado no rosto. Muitas vezes, mesmo que embasse, as pessoas costumam tirar o óculos e deixar ele aqui. Isso é um risco muito grande, que nesse momento, algum objeto multidirecional pode vir bem nessa hora e bater no seu olho. Ela está aqui, ó. Embaçou, você vai lá e limpa com um paninho na mão, deixa um paninho no bolso e embaçou, você vai limpa. Juntou poeira no óculos, vai lá e limpa. Humildo, mas a poeira com o pano pode riscar. Assim, se tiver muita poeira, o pano vai riscar, porque você vai passar a poeira sobre a lente. Então, é bom dar uma lavada no óculos. Isso são os cuidados. Olha só que interessante. Eu comprei isso aqui, ó. Isso aqui, não vou nem mostrar a marca aqui. Ah, que mostre. Esse líquido, olha só o tamanho desse litro aqui, ó. De líquido anti-embaçante. Então, vai que o seu óculos não tem essa propriedade, ou já não está funcionando direito, espirra no óculos. Além de ajudar a limpar o seu óculos, ele é um produto que se diz anti-embaçante. Então, eu tenho aqui e uso nos meus óculos, tá? Paninho, paninho, qualquer paninho desse aqui, gente. Olha, eu tenho esse paninho branco aqui, que eu preciso até dar uma lavada nele, ó. Esse aqui é o meu óculos de grau. Põe ali, o meu óculos não tem sujeira na lente agora, ó. Coloquei, limpou, tá novo. Como é que eu limpo esse óculos aqui, ó? Tranquilo, não tem segredo, ó. Passei, verifiquei que não tem nenhuma marca de dedo. Pronto, porque óculos riscado ou sujo dificulta a visão da gente. Tá novo de novo, tá bom? Então, é isso aí que eu queria falar com vocês a respeito de óculos de impacto. Resistência desse óculos. Olha, eu já fiz testes com óculos de policarbonato de marca boa. Que durante o treinamento, eu falo, Romildo, duvido que você pegue esse óculos seu aí, que você tá usando, que esse é bom. Faça um teste com ele aí agora. Eu peguei o meu óculos, como se fosse esse daqui. Peguei o martelo e martelei o óculos, a lente no chão. Chegou a quebrar a lajota do chão e não perfurou o policarbonato do óculos. Pra você ver a resistência do policarbonato. Ah, Romildo, os óculos que todo mundo utiliza nas empresas, basicamente, são óculos para impacto. A não ser que ele vai trabalhar com produto químico, daí ele já tem uma resistência a produto químico, um fechamento mais completo, pra não entrar respingo nos olhos. Ah, Romildo, ele tem uma ampla visão, porque aí fecha todo o olho. Ah, Romildo, ele tem um óculos sobrepor, que coloca por cima do outro óculos, se ele não tiver um óculos com grau. Enfim, N aplicações com hastes, com elásticos. O que mais? Existe uma infinidade de variações de óculos e aplicações de óculos. Você tem que encontrar aquele que mais é recomendado pra sua atividade e pra você. E a questão importante, o conforto. Isso aqui não é caro, gente. Se você for verificar o custo-benefício de um óculos desse, um design, um conforto, vale sim pagar um precinho mais elevado, pra você dar conforto. Eu tô com esse óculos aqui há um ano e pouco, dois anos. Você não perde, você não deixa esse óculos em qualquer lugar, nada. Você sabe que se você der bobeira, você vai voltar sem o óculos pra casa. Então, gente, eu queria finalizar esse vídeo dizendo pra você, se você precisa de temas de segurança, qualquer outro assunto, pra poder usar na sua empresa, em estatal e namento, ou até mesmo ensinar pra sua família, comente nesse vídeo, mande pra mim lá no YouTube, se inscreva no canal. Aliás, se você ficou até agora assistindo esse vídeo, é porque você gostou do vídeo. Então, eu peço, dê um like nesse vídeo. Eu tenho vídeos que tem mais de duas mil visualizações e tenho 60 likes. As pessoas esquecem de dar o like. Isso é importantíssimo. Então, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe nas suas redes sociais, que eu sei que você tem. E comente os vídeos. Cada comentário que você faça, não interessa se é um comentário bom ou ruim, pra mim, é material de consulta, é de aprimoramento. Faça isso. Segurança é assim que se faz. E nós fazemos.